A Rada está participando desse evento, então com essa oportunidade que eu vou ter na África, eu vou fazer o melhor que eu puder para estar fazendo um show aí com o pessoal. É um menino muito forte, evoluiu assim muito rápido, podem esperar, uma Jamila sinistra lá dentro do octógrafo. Não desiste, pode estar cansada, mas vai até o final. Meu tonente é uma atleta bem... Então, ela está aí como judoca, a faixa preta. Então, vai ser uma luta dura, então eu vou estar entrando com tudo, vou estar entrando com muita garra, com coração, e espero trazer essa vitória para o Brasil.